Olá, meu nome é Jéssica, eu sou dona café, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o nosso vaso, o nosso vaso café. Aqui é a máquina, eu vou fazer café para vocês. Aqui é o nosso vaso café. Aqui é o nosso vaso café. Aqui é o nosso vaso café. Esse aqui é o nosso café, gostoso. Vim aqui com esse café, gente. E vocês estão apetendo o café maravilhoso. Bom, eu sou um dos sócios da turma de estudos com a Jéssica, né? Esse aqui é o amigo dela, qual é o seu nome? Você sabe o que é? Felipe. É o Felipe, é um que trabalha com a gente, é amigo da Jéssica, tem ensino de real também. Então, a gente tem oito meses aqui, nesses oito meses, eu estou aqui em Sebrae. Nesses cursos eu aprendi muita coisa, como empreender, curso de caixa, marketing e outras coisas mais. Eu recomendo muito. Obrigado, você, Brae.